Rapaziada, enquanto o foco ainda tá no Final Fantasy XVI, que tá próximo de sair, né? A Square Enix resolveu responder algumas perguntinhas via Twitter sobre o Final Fantasy VII Rebirth, a continuação do Final Fantasy VII Remake. E rapaziada, uma delas deu pra causar um pouco de a gente um pensamento aqui e imaginar como que isso pode ser. Então, vamos dar uma olhada nelas e discutir isso. Galera, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like e se inscreve no canal. A gente faz vídeo aqui todo dia, estamos rumo aos 100 mil inscritos, a gente só chega lá se você se inscrever aí abaixo. Tem que fazer parte do clã, rumo a sua jornada, aos 100 mil. Conto com vocês, hein? Bora nessa! Fala, galera! Aqui é o Kaká. E, mano, eles têm postado lá no Twitter, postou uma ontem e uma hoje. A de ontem foi uma parada que eu nem ia comentar muito, mas já que a gente tá falando aqui, A mensagem foi a seguinte, como tá indo o progresso de desenvolvimento do Final Fantasy VII Rebirth? Onde a resposta foi que o desenvolvimento tá progredindo suavemente e de acordo com o plano. Nós estamos atualmente trabalhando em acertar a data de lançamento do jogo. Isso veio do Kitás, né, que é o produtor. Então, como a gente tinha visto, o Final Fantasy VII Rebirth iria sair no Winter 2023. Ou seja, qualquer dia aqui entre dia 22 de dezembro até dia 20 de março do outro ano, né? Então, eles teriam mais ou menos aqui essa data aqui entre três meses pra poder aparecer. Então, pode ser no finalzinho de dezembro, imagino que não, janeiro, fevereiro ou março. Então, eles estão tentando acertar pra qual desse dia, desse período, eles vão lançar o jogo. O que não é nada demais, não é? Eu acho que até eles mandaram essa mensagem, porque há um tempo atrás, eu vi matérias como essa. Tipo, Final Fantasy VII Rebirth pode ser outro Starfield. Eu vi algumas outras também, tipo, Final Fantasy VII Rebirth pode tá sofrendo um delay. Enfim, notícias muito esquisitas, né? Onde, se você for ler aqui a matéria, baseado em porra nenhuma. Ele fala que, tipo assim, assim como Starfield, o jogo pode ter sido anunciado muito cedo. Baseado em quê? Em qual fonte? E, não, não é assim como Starfield. O jogo é uma continuação e não é um jogo novo. E ele fala que por isso, porque talvez, vozes da minha cabeça, disseram que o jogo foi anunciado muito cedo, que um delay pode tá vindo. E aí, mano, tu sabe como é que funciona o jornalismo games? Principalmente aqui, né? Tipo, se um gringo fala, deve ser verdade. E aí eu vejo alguns outros sites usando matérias como essa, que não foi só essa, mas usando matérias como essa, como fonte. Uma matéria que, novamente, não tem fonte nenhuma. São vozes da minha cabeça. Então, eu imagino que eles começaram a responder essa pergunta aqui, justamente pra falar sobre o desenvolvimento do jogo, porque começaram a surgir umas matérias absurdas como essa, de vozes da cabeça. E eu acho que todo mundo que já tá, assim, acompanhando, consegue imaginar o porquê que talvez não tenha tantos vídeos sobre Final Fantasy VII Make, tantos trailers sendo lançados aí, em entrevistas ou coisas do tipo, sendo que o jogo pode tá aí de 6 a 9 meses pra poder lançar. Então, relativamente perto. Mas isso é porque vai ter o Final Fantasy XVI daqui a pouco. Eles tão deixando o Final Fantasy XVI respirar, né? Pra não conflituar dois Final Fantasy ao mesmo tempo. Pô, imagina um cara leigo. Pô, tem o VII e o XVI. O quê? O que que tá acontecendo? Não, calma. Deixa o XVI sair. Depois volta pro 7 de buff. É tão, é tão fácil entender isso. E aí, rapaziada? Mesmo com esse esclarecimento, o Jornal Games continua mandando, faltando interpretação de texto, né? Pra galera. Até comentei aqui no Twitter. Onde que, cara, olha que aparece pra mim, ó. Acorda e vejo isso aqui, ó. IGN falando assim, ó. Final Fantasy VII Buff ainda vai chegar esse ano. Não. Ele nunca foi confirmado pra sair esse ano. Ele foi confirmado pro Winter 2023, que mais uma vez vai até março. IGN do céu. Vocês são o maior portal de games do mundo. E aí depois o jogo não sai em 2023, né? Porque sai em 2024 como planejado. E aí vai falar que teve delay. Aposta quanto. De qualquer forma, vamos pra segunda pergunta, que eu acho que é a mais interessante, que dá pra gente discutir melhor. Que é como que os jogadores vão atravessar o mundo fora de Midgar em Final Fantasy VII Rebirth. Onde a resposta foi. Os jogadores vão poder se aventurar por um mundo largo, multifacetado, com alto nível de liberdade. Eles destacaram isso aqui, ó. Experienciando uma míriade de diferentes histórias ao longo do caminho. Esse aqui veio do Hamaguchi, né? Que é o diretor. Então, mano, isso aqui já abriu umas brechas pra gente. Porque ele falou, falou, mas não falou nada, né? Como que a gente vai poder navegar o mundo? Irmão, como é que tá a tua interpretação aí? Vai, criatividade tá louca, mano. Mira de diferentes histórias, eu acho que dá pra gente entender que é que a gente vai passar por vários lugares e eles vão ter várias histórias. Assim como a gente tinha no jogo original, a gente tem várias regiões e essas regiões, elas têm as suas próprias histórias que são meio diferentes umas das outras. Isso aí meio que já é óbvio. Agora, alto nível de liberdade deixou muito a nossa interpretação. O que você considera liberdade? Um mundo aberto? Áreas abertas que a gente vai ter no Final Fantasy XVI é um nível de alto de liberdade, igual você imagina? Bom, é mais do que a gente teve no 7 Remake, né? Mas será que ele não quis dizer que isso somente é uma liberdade que a gente tem em ir e voltar de lugares à nossa vontade? Coisa que também nós não tivemos no Remake, onde foi uma parada bem mais linear, mas contando uma história. Será que esse nível de liberdade se estende a gente poder escolher qual lugar que a gente vai primeiro, não ser uma parada tão linear assim como a gente tava imaginando? Não dá pra saber. Eles falaram, mas não falaram nada. Cara, e deixa eu parar aqui os meus pensamentos, porque eu vou tentar pegar uma fonte aqui. Olha o que eu vejo aqui, clã. Olha o que eu vejo. Final Fantasy XBuff aparentemente confirmou que vai ser Open World. É por isso que eu falo, cara. Esses sites, eles não têm responsabilidade nenhuma, cara. Eles não têm compromisso com o jornalismo. Eles botam um título desse, aí a galera vê e fala assim, beleza, Final Fantasy VII vai ser Open World. Aí vai que não é? Vai que é uma parada que é tipo 16? Que tem áreas abertas, mas que você vai navegando? O que eu imagino que vai ser? Ah, velho, eu tô muito puto. Como é que os caras fazem uma matéria dessa? Parece que faz de propósito pra ser clickbait, não? Beleza, mas é sem responsabilidade, pô. Isso é um trabalho que você tá fazendo, tá ligado? Seja responsável. Você não é um jornalista de games? Então, crie fatos, não crie histórias. Mano, é muito, sei lá, velho, é merda demais. Eu percebo que com Final Fantasy o pessoal inventa as narrativas que eles quiserem, né, pro negócio. É uma parada meio que surreal. Mas de qualquer forma, rapaziada, voltando aqui, pode ser várias coisas. Pode ser o Open World, o The Gamer. Pode, pode ser o Open World. Imagino que não seja, mas a gente pode ter outras estruturas. De qualquer forma, a gente vai ter liberdade. É essa a parada que eles quiseram colocar aqui. Por enquanto, ainda nada confirmado. Mas vale a discussão, né? Qual que seria o caminho melhor pro Final Fantasy Rebirth tomar? Na minha opinião, eu acho que tanto por tempo de desenvolvimento de jogo, quanto que também pra poder dar mais uma lapidada nas áreas, eu imagino que fazer um esquema parecido com o que o 16 tá fazendo, onde eles têm algumas áreas que são segmentos mais lineares, sim, mas também tendo áreas que são mais abertas, casa bem com a proposta que tá sendo carregada aqui do set remake, e que é uma evolução de uma certa maneira, né? Então, eu imagino que seja essa a proposta que vai seguir, e diferente do remake, onde a gente, às vezes, não podia nem voltar em algumas áreas, aqui a gente vai ter mais liberdade. E a gente vai poder ir e visitar as áreas, voltar nelas, conforme a gente quiser. Talvez até tenham quests que obriguem a gente a voltar em alguns lugares, assim, né? Pra gente poder navegar. Acho que o exemplo do 16 é perfeito. De qualquer forma, a gente tem que esperar, né? Eu imagino que... Talvez, sei lá, vai que aparece na Summer Game Fest, né? Mas eu imagino que eles vão deixar o 16 lançar, né? Que falta pouco tempo, pra depois começar a ter um marketing em cima aqui do set remake. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se sim, não esquece de deixar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal, segue a gente em nossas redes sociais, e comenta aí, rapaziada, como que você imagina que vai ser essa liberdade do set remake? Deixa aí abaixo nos comentários como que você imagina que vai ser e como que você quer. Molecada, se quiser dar uma ajuda aqui pro canal, considera assinar nosso PicPay, que tá na descrição. A assinança tá ganhando algumas recompensas, e vai tá ajudando a gente a ficar independente, pra gente só produzir conteúdo aqui pra vocês. Mas, se quiser dar uma ajuda mesmo, o compromissado tem a nossa coleção de camisas, da loja.com.br, barra tá, que traz o crítico, pra você ficar no estilo. E também um cupom pra você usar na sua assinatura do Nerd ao Cubo, receber 10 nerds todos os meses com desconto. E também um cupom pra sua Lens TVR, pra você proteger o teu visor e não precisar mais usar óculos de grau. Beleza, rapaziada? Ficando por aqui, valeu, um abraço e até mais. Ficando por aqui.